Polícia O rádio é sempre rotativo e por isso vamos relatar um pouco mais de detalhes de algumas informações. A violência também acontece nas cidades aqui da região. Ontem chegava uma informação do setor policial, da Polícia Militar e da Polícia Civil de Corderópolis. E Corderópolis também foi bastante movimentada neste começo de semana. É que um acusado de ter participado de explosões em caixas eletrônicas de duas agências bancárias no começo desta semana em Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, de entrada em uma unidade médica em Corderópolis. Estava com ferimento na perna e a direção do hospital acabou acionando o setor policial. Ele estava acompanhado de uma mulher e também de mais um homem. Esses dois homens fazem parte de uma facção criminosa e a mulher também teve envolvimento nesta quadrilha com praticamente 15 assaltantes que agiram no Estado de Minas Gerais. Houve troca de tiros com os policiais do Estado de Minas Gerais e um dos assaltantes acabou sendo morto. Sobre o caso deste indivíduo que foi preso lá em Corderópolis e que estava com ferimento na perna, ele está sob custódia na Santa Casa de Limeira. Ontem, a Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência à tarde junto com policiais militares da ROCAM a roda ostensiva com acompanhamento com motocicleta em apoio de um roubo de malote de um alto valor em dinheiro de uma agência lotérica. O fato aconteceu no estacionamento de um supermercado que fica na Rua 14, na região que dá acesso à Avenida Vescote do Rio Claro. A vítima foi a gerente da agência lotérica que estava saindo com o malote em direção a um veículo. Ela iria até uma agência bancária aí na região central, quando foi abordada por um assaltante armado que rendeu a vítima, roubou o malote e refogiu em um veículo, uma eco-escorte preta, que estava sendo conduzida por um comparsa. A ocorrência apresentada ontem, no final da tarde, aqui no plantão policial. Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Torpecetes da Polícia Civil da Piracicaba trabalharam na Operação Tormenta contra o tráfico de drogas aqui na região. Policiais civis da Delegacia Seccional da Polícia Civil da Piracicaba de Rio Claro também deram apoio a essa ocorrência. O resultado da operação foi a seguinte. Foram 16 presos, 17 mandados de busca e apreensão, 4,5 kg de droga que foram apreendidas entre cocaína, crack e maconha, 8 mil reais em dinheiro apreendidos. e mais de 10 celulares também foram apreendidos. Agora as informações de última hora. Polícia da Taraca de Rio Claro atendeu agora no começo da manhã uma ocorrência de acidente de trânsito e também um caso de agressão. Já a Polícia Rodoviária registrou uma ocorrência ontem às 9 horas da noite no trecho da SP310 na rodovia Washington West, quilômetro 172, à altura dos 700 metros. A Polícia Rodoviária fazia patrulhamento no local também com policiais do TOR, o Tático Operacional Rodoviário. Quanto aos policiais rodoviários, eles avistaram um veículo em atitude suspeita, um Fiat Uno Mille, ano 1991, cor branca, placas de Rio Claro. O condutor acabou sendo abordado pelos policiais militares rodoviários. Na verdade, a Polícia Rodoviária foi atender um acidente de trânsito ali na pista com este veículo. O indiciado, o motorista de 59 anos, estava alcoolizado. E ele acabou sofrendo um acidente, já que o veículo acabou caindo na grade de escoamento ali no trecho da pista. Deu flagrante de embriaguez ao volante. Foi arbitrado uma ciança de R$ 4.770,00. E o acusado permaneceu à disposição da justiça. Um caso de furto aconteceu de novo, na rua 2A, no bairro da Vila Aparecida, dentro do Lago Azul. Foi ontem, 8 horas da noite. A vítima foi um rapaz de 19 anos de idade. Ele estava na quadra de futebol do salão e deixou sua mochila no determinado local. Quando ele terminou a atividade física, no horário da noite, ele percebeu que sua mochila tinha sido furtada. A ocorrência foi apresentada aqui no plantão policial permanente na Polícia TVU. E um detalhe, no domingo, às sete e meia da noite, uma vítima, um jovem de 25 anos, estava fazendo atividade física praticamente no mesmo local, lá na região do Lago Azul, só que do lado de fora. E quando ele terminava a sua atividade física, na direção para a sua residência, ele foi roubado. Um ladrão com capuz preto fez uma menção de ser com arma de fogo e roubou o seu aparelho de telefone celular, como já informava, no começo da semana. Ou seja, assaltantes, ladrões, traficantes, perambulando pela região do Lago Azul. Tem um caso de roubo de veículo. E o caso aconteceu ontem, às sete e meia da noite, na Avenida 7, aí da região central do Rio Claro, só que no acesso ao bairro, o começo do bairro da Vila Paulista. A vítima foi uma mulher de 50 anos. Ela é comerciante, tem um estabelecimento comercial no shopping. E ela estava saindo ali do local e entrou na sua caminhonete preta, ano 2011, quando ela foi abordada por um carro que fechou o seu veículo. Um Fiat Strada, saiu um indivíduo armado, pardo, prendeu a vítima, obrigou ela a parar o carro, obrigou ela a pegar todos os produtos de perfumaria, cosméticos, colocar dentro do Fiat Strada, que estava sendo conduzido por um comparsa, fugiu logo em seguida. Temos aqui mais algumas informações. É jogo rápido. Flagrante de tráfico de torpecete, rua 1B, Avenida 7A, bairro Cidade Nova, ali na região da linha férrea. Ali é tráfico de droga, é ponto de tráfico de drogas pesado, hein? Seis horas da tarde de ontem, Polícia Militar atendeu a ocorrência. O acusado traficante é o rapaz de 18 anos. Polícia Militar apreendeu com ele 60 pentórceos de craque e 125 trouxinhas de maconha. Localização de veículo na Rua 22, Recanto Paraíso, ontem às 14 horas e 5 minutos, duas vítimas de americana tiveram um carro furtado em Santa Bárbara do Oeste, um veículo com placas de americana cor branca, ano 2011. E esse veículo acabou sendo localizado ontem, às 14 horas e 5 minutos, aqui em Rio Claro, quase desovado, na Rua 22, bairro Recanto Paraíso, região do Venzel. Mas no caso de localização de veículo, só que esse veículo é produto de rampa. O veículo foi localizado, semidepenado, na Avenida Sete Jardim Nova Rio Claro, ontem às 4 da tarde, a vez de um rapaz de 28 anos de idade. Ele teve o seu veículo um hatch prata, este veículo ano 2009 foi roubado, placas de Rio Claro, produto de roubo, e foi localizado sem a mangueira, tem alguns produtos, tem a bateria, o veículo localizado no bairro do Jardim Nova Rio Claro, que fica na região sul, aqui da cidade.